Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre esse vício dos telejornais brasileiros em explorar as tragédias de forma repetitiva e sensacionalista. Antes a gente só falava disso em relação aos programas policiais, crime, tiro, sequestro, aquela coisa toda, sangue escorrendo pela tela. Mas agora eu preciso dizer que isso também está acontecendo em relação a essas tragédias que se repetem pelo Brasil, as enchentes e inundações. Por alguns segundos eu observei que o Jornal Nacional fez a coisa certa, fez a coisa certa, mostrando as imagens gravadas pelos próprios moradores de Petrópolis no meio do aguaceiro. As pessoas mesmo gravando e falando, aquelas expressões naturais, meu Deus, o que está acontecendo, vai desabar. Enfim, era isso que a gente estava vendo no Jornal Nacional, no comecinho do jornal. Sem interferência de repórteres e de locutores. Nos dias de hoje, o telespectador é o repórter. Claro que a maioria não tem domínio da técnica, mas acontece que ele, mesmo falando o português errado, gírias, mesmo balançando o celular, a imagem, mesmo fora de foco, ele, mais do que ninguém, convence quem está assistindo de que realmente a situação é grave. Porque ele está no olho do furacão, filmando a realidade que lhe cerca e lhe ameaça. Mas não durou um minuto isso que eu estou falando aqui. E pronto, já entraram os repórteres para falar, o óbvio que a imagem por si só já fala, os repórteres narrando de forma dramática e caminhando na lama, pisoteando a tragédia, atrás de notícias novas, de um velho problema que só se repete. Eu não sou contra o trabalho dos repórteres, até porque eu já fiz esse trabalho também nos anos 80, quando não existia a possibilidade de se usar um helicóptero, nem câmera de segurança mostrando flagrantes, e as pessoas não tinham celular. Então, nessa época, era muito importante que o repórter pisasse, colocasse o pé na lama de verdade, porque ele era o único que tinha condições de mostrar as imagens daquela realidade. Os repórteres que hoje apontam câmeras e microfones para o desespero das pessoas no meio das enchentes, tentando tirar delas depoimentos emocionantes e lágrimas de tristeza, estão fazendo o seu trabalho da forma como eles aprenderam a fazer, da forma como foi dito a eles nas escolas de jornalismo que deve ser. Mas eles não ajudam em nada para resolver o problema, para que essa realidade e essas tragédias não se repitam. Do contrário, as tragédias não se repetiriam cada vez com maior frequência. E aí o jornalismo começa a explorar esse tipo de tragédia. E a gente fica de olho na previsão do tempo, que já está dizendo que vai chover mais nos próximos dias lá em Petrópolis. Então, mobiliza-se toda a reportagem. Esse é o sensacionalismo de barro e de lama, que poderia ser revertido em reportagens mais maduras, denunciando, por exemplo, quais são as origens desse problema eterno, quem é que não faz o que deveria fazer, o que acontece com as verbas destinadas às obras de contenção, como é que essas comunidades se formam no pé do morro, a venda ilegal de terrenos irregulares e tantas outras pautas que seguramente serão soterradas pela próxima enchente que não demora. Eu não sou, vou repetir aqui, eu não sou contra o trabalho dos repórteres, pois eu sei do empenho deles em resolver as suas reportagens. Mas a vida do repórter, para que ela tenha sentido, não pode se resumir apenas à sua reportagem, à sua matéria que vai para o ar à noite, concorrendo com outras tantas matérias de outros lugares que falam também sobre situações dramáticas. O jornalismo tem sido muito mal-humorado e só fala em coisa ruim. Mas qual é a participação do jornalismo para que a coisa ruim, para que a má notícia possa dar lugar a boas notícias? Vamos pensar um pouco sobre isso? Eu queria que esses mesmos jornalistas, que pisoteiam as tragédias, fossem muito além da inundação, investindo nos escritórios, nos gabinetes, nas repartições públicas e até nos palácios secos, onde a lama que corre é outra. Não é a lama da enchente que acontece na periferia, e sim a lama da corrupção e do descaso com a prevenção das tragédias. Aí sim, aí sim os repórteres estariam contribuindo para, quem sabe, melhorar essa situação. O furo de reportagem, é preciso que seja entendido, não é só correr atrás das vítimas das enchentes, como a gente vê. É revelar quem são os culpados e que não fazem o que deveriam, permitindo que essas tragédias se repitam ad eternum. A televisão precisa não só do silêncio em respeito às vítimas da Covid, o que já se tornou um protocolar na televisão. Todo dia encerra o jornal mostrando aquele número que só cresce e o silêncio absoluto. A televisão precisa de silêncio, mais silêncio na redação, na pauta, para que os jornalistas envolvidos possam repensar o sentido do seu próprio trabalho. Mensagens dos superfãs. Daniela F., falando sobre esse assunto que eu abordei na crônica anterior, ela diz, lamentável brito, as prefeituras dessas cidades não fazem os investimentos para evitar os acidentes. É isso mesmo. E não são acidentes, no meu modo de ver. Não são acidentes. Isso é crime. Crime de omissão. Porque essas pessoas têm verba, têm dinheiro, têm departamentos, têm profissionais à disposição, mas não fazem o que deveriam fazer. Deveria ser investigado pela polícia. Mas se a polícia não investiga, porque não consegue caracterizar que há um crime, então o jornalismo, que já aprofundou em tantas coisas, como no combate à corrupção, por exemplo, o jornalismo deveria aprofundar as investigações para entender melhor o que acontece, ou melhor, o que não acontece, para que as tragédias continuem se repetindo. Obrigado, Daniela. Luiz Augusto, ele diz, Olá, Brito, estou muito triste por ver isso de novo. Eu sei que existem projetos, nós somos inteligentes, o que falta é vontade política. Na mosca, Luiz Augusto, o que falta é vontade política. E quando não há vontade política, é preciso que o jornalismo aprofunde a sua maneira de enxergar, trazendo novos detalhes, novas informações, dando luz a uma situação, iluminar as mentes dessas pessoas, que são os políticos, que são as autoridades, mostrar para eles o caminho a ser seguido e cobrar as providências. Falando um pouquinho sobre televisão, o Luciano, saudades de você nos Realtes, Brito. Você é o melhor apresentador de reality show, na opinião dele aqui do Luciano, e melhor jornalista em suas crônicas. Luciano, muito obrigado. Eu acho que melhor apresentador como reality show, eu não diria, até porque eu não gosto do gênero, para ser sincero. Mas quando você fala aqui das crônicas, melhor jornalista em suas crônicas, eu vou aceitar esse seu elogio, porque o trabalho que eu venho fazendo aqui é o trabalho mais honesto, mais próximo daquilo que eu realmente sou, sempre fui e serei. Um cronista. Um cronista do cotidiano, que enxerga o que está acontecendo no mundo e procura passar para vocês, de uma forma inteligente, penso eu, aquilo que eu vejo e que acho que nós devemos comentar. Conceição, Conceição, Brito, seu canal é excelente. Vou te dar uma sugestão, Brito, lembre o público para se inscrever e curtir o vídeo, porque quanto maior o engajamento, melhor. Mas a plataforma vai indicar o seu canal. Beijão. Conceição, obrigado. Você está coberta de razão. É uma ótima dica. E, aliás, é o que eu procuro fazer. Mas se eu ficar o tempo todo repetindo aqui, como eu vejo até em muitos canais, com todo respeito, essa história de repita, toca o sininho, vocês vão dizer que eu estou chato. Porque eu acho chato quando eu vejo em outros canais as pessoas dizendo isso, que todo mundo já sabe. todo mundo já sabe. O que eu poderia comparar essa história de ative as notificações e aperte o sininho e não sei o que. O que eu poderia comparar? Alguma coisa assim que a gente vê todo dia na rua e já sabe, já sabe, já está cansado de saber que não precisa mais avisar. Tem tantas coisas, né? Aliás, você poderia colocar isso nos comentários. O que a gente fala, 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 fala e quanto mais fala, menos as pessoas aprendem. Coloque nos comentários o que você acha a respeito disso. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos engajar, pessoal, para o canal crescer e para vocês continuarem recebendo aí as minhas crônicas, que é a minha forma de contribuir para um mundo melhor. A gente se fala na próxima crônica. Tchau.